Foi uma final do campeonato nacional da terceira divisão, era mesmo o terceiro escalão do futebol português, com o Vizela em Coimbra. Havia, à partida, uma diferença de estatuto entre os dois clubes. Um era um clube que queria regressar à segunda divisão e outro era um clube que era um histórico da primeira divisão nacional, que era o Atlético. Fizemos o gol, fizemos o 1 a 0. A equipa do Vizela depois foi mais lutadora que nós, entregou-se mais ao jogo. Deu a volta ao resultado, fez o 2 a 1. O nome do Atlético não ficou mal visto, mas foi pena não termos alcançado essa vitória, que era algo que pretendíamos. Faltou uma peça que era importante na equipa e temos que o reconhecer, que era o José Monteiro e outro que foi o Paco González. Se calhar com esses dois, podia ter sido um bocadinho diferente. Para aquilo que é o ambiente dos jogos de taça, penso que vai ser um jogo em aberto aqui e é a oportunidade de não cometermos os erros que cometemos nesse jogo. Dar uma imagem diferente daquilo que foi dado nessa altura. E esta equipa, pelo menos, e com o Michel Thiago Zorro, tem essa identidade de equipa lutadora que procura resultados. O Michel Thiago Zorro, o pai dele, esteve presente nesse jogo. Por isso, há 40 anos o pai jogou e agora, 40 anos depois, o filho está no banco e a dirigir e muito bem. E isso aí também será mais um incentivo para que ofereçam ao Michel Thiago Zorro essa vitória nesse jogo. É preciso é que cada um de vocês tenha a crença. Não olhem para a outra equipa com a ideia de que nós podemos ser inferiores, mas com a ideia de que somos absolutamente iguais. Em cada momento em que nós estivermos a disputar uma bola, estamos a disputar tudo. Esse momento não se vai repetir mais e acreditar como equipa, como grupo e cada um por si ter essa ambição de querer passar à frente e de continuar a dinâmica que se tem no campeonato. Legenda Adriana Zorro